Aplausos 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 Amém. 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 Unha música de letra De Sanksteier-Roch Uwe Spi A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uma das 60ª Dramas de vida, da classe Marco Duria com a Dramas! Senhoras e senhores, Senhoras e senhores, Senhoras e senhores,